É isso aí galera, Emerson Brasa novamente na área aí, fazendo mais um teste de captação aqui num bongo de praia da Pitch Beleza? Coloquei a captação aqui, Brasa W som aqui pra você ver que funciona Coloquei só um adesivinho aqui em cima pra tampar aqui, pra segurar a captação aqui ó Aqui tá desligado conforme você pode ver Tô batendo aqui ó, som baixinho Isso aqui é um bongo de praia pra quem não conhece aí, de instrumento de percussão Que você pode comprar no meu site lá, emersonbrasamusic.com.br E sai o som galera, sai o som legal isso aqui Beleza? Aqui eu não sei tocar, mas tem a diferenciação aqui né Que aqui não dá pra, tô filmando e tô batendo aqui, mas vamos fazer na parte elétrica Então eu tô batendo aqui ó, tá saindo nada Vou aumentar o volume aqui da, do captador Você já vai sentir a diferença Pode sentir a diferença aí da Do grave pro agudo Que eu não sei tocar isso aqui Então você pode tocar esse instrumento, comprar esse instrumento, comprar A captação dele Beleza galera, é isso aí Pra quem toca isso aqui, quem sabe tocar Só comprar essa captação aqui Funciona pra qualquer instrumento, pandeiro, tantã, tamborim Qualquer instrumento de percussão Aí você vai comprar esse captador aí Na loja virtual Emersonbrasamusic.com.br Valeu, valeu